Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena, este tempo de pandemia em que nós aproveitamos para meditar um bocadinho no livro de Salmos a cada manhã. Hoje vamos ler o Salmo do número 63. É mais um dos Salmos de Davi, este nos é dado dentro de algum contexto. No cabeçalho do Salmo 63 diz que Davi compôs este Salmo dentro da realidade do deserto de Judá. Judá, uma das maiores tribos, era a tribo de Davi, fica no sul do território de Canaã e o sul da zona de Judá é bastante seco e foi nesta região que Davi passou bastante tempo fugindo de Saúl sozinho, com a sua família, com os seus, digamos, os seus fiéis, os soldados que foram se juntando a ele. Mais tarde, no extremo sul de Judá, ele também ficou responsável pela cidade de Ziglak, que na altura pertence dos filisteus. É nesta realidade em que ele muitas vezes deve ter experimentado uma sede extrema, porque é uma zona muito seca e também difícil de encontrar água, em que ele fala do seu desejo de estar com o Senhor. E neste início de Salmo, inclusive, ele nos lembra o Salmo 42. O Salmo 42 é aquilo que não é como a corça brama pelas fontes de água. Então veja bem como é que o Salmo 63 também começa da mesma maneira e diz assim. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me, bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma se apega a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O Rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então o Salmo começa com esta expressão de ansiedade por poder viver a Deus, digamos, ou estar em comunhão com o Senhor. Alguém que experimentou esta realidade de calor extremo, de região muito seca, em que a água é um produto muito valioso, às vezes as pessoas têm que caminhar muitos quilómetros, horas, para poder ir buscar um balde de água, pode entender melhor aquilo que é a realidade de Davi. Nós vivemos no mundo ocidental, é só ligar a torneira e nós temos água em casa, mas ainda há muita gente que vive esta realidade no mundo. E Davi expressa aqui a ansiedade da sua alma. Ele almeja verdadeiramente ver a Deus e estar com o Senhor. É muito bonito ver cada vez que Davi expressa a sua ansiedade por Deus. Isso nos ajuda a perceber porquê que ele é o homem segundo o coração do Senhor. Porque de uma forma única ele expressa o seu desejo de estar com o seu Deus. E o crente em Cristo também deveria ter esta ansiedade de passar o tempo com o Pai e não deixar que os dias se arrastem, sem nunca ter tempo para meditar na palavra ou orar. O santuário mencionado no versículo 2 provavelmente será o tabernáculo em Siló, porque não havia templo nesta altura. E, eventualmente, dependendo da época em que este salmo foi composto, poderia ser a tenda em Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança. Mas é mais provável que seja mesmo o tabernáculo. O versículo 3 dá origem a um cântico muito bonito, não é uma expressão tão bela. A tua graça é melhor do que a vida. Mais uma vez, graça aqui é a ideia de recede, a fidelidade de Deus ao seu juramento, à sua promessa, à sua aliança. Que o povo não merece e, portanto, é graça do Senhor para com aqueles que estão perto dele. Certamente o salmista tem a compreensão de que depende inteiramente desta graça do Senhor, deste cuidado de Deus. E a vida não teria nenhum sentido se não fosse assim. Por isso, ele entende que louvar a Deus, bem dizer a Deus, é mesmo um compromisso de vida. No versículo 4, cumpre-me de bem dizer-te enquanto eu viver, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu estiver aqui na terra. É a minha responsabilidade falar bem de Deus, dizer-te aquilo que Ele é e exaltar o Seu nome. Levantar as minhas mãos, que é um ato de adoração. O verso 5 fala-nos, muitas vezes encontramos isto no livro de Salmos, não é? A ideia do churrasco ou da carne que é sacrificada e depois o sacrificante também participa da carne junto com os sacerdotes e, desta maneira, ele enche-se de alegria neste momento em que ele pode levar ao Senhor a sua adoração. O verso 6 é muito significativo, porque ele nos traz aqui uma lição profunda para nós, válida em todos os tempos e hoje também. Davi poderia, possivelmente, temos aqui duas ideias neste verso 6. Uma delas é a insónia. Você deitou, começou a dormir, até adormeceu um bocadinho, mas depois ficou acordado e durante a noite está a virar de um lado para o outro à espera que o sono volte, olhando para as horas passarem e o que é que ocupa a sua mente? Talvez as ansiedades, talvez os problemas, talvez as inquietações. E você fica a fazer contas e você fica antecipando os problemas do dia seguinte. E o que é que Davi fazia? Ele diz, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito. Ou seja, ocupando a sua mente na hora em que ele pode fazê-lo, nas vigílias da noite, ele não o faz com os seus problemas ou as suas ansiedades, mas ele aproveita para pensar em Deus. Atenção! Nós somos livres para escolher onde colocamos os nossos pensamentos. E quando à noite acordamos e estamos a virar na cama, nós podemos optar por pensar em Deus, meditar na sua palavra, no último mensagem que lemos, no último versículo que nós lemos na palavra do Senhor, no último sermão que nós ouvimos. É uma opção nossa e certamente nos faria continuar a noite em termos de descanso de forma muito melhor. Também pode ser que Davi esteja a mencionar aqui uma experiência própria da vida militar. Ele tantas vezes estava no campo e aqui no contexto deste salmo em que ele está no deserto de Judá, ele está junto com os seus soldados, ele está em acampamento. O acampamento precisa ser guardado durante a noite e, portanto, as vigílias da noite, que eram quatro, eram divididas entre os vários soldados para que pudessem dormir. Tu ficas, fazes a primeira vigília, tu fazes a segunda, tu fazes a terceira. Eventualmente, alguma vigília da noite caberia a Davi. Estamos a pensar na época em que ele é um junto com muitos outros soldados. Mesmo que fosse o líder, ele também teria esta responsabilidade. E o que é que ele faz nesta hora morta? Enquanto ele está guardando o acampamento, ele não perde tempo. Ele usa esta oportunidade para meditar e pensar no Senhor. É uma boa maneira de aplicar a sua mente. E ele, ao fazer isto, acalma o seu coração, tranquiliza o seu coração e pensa no Senhor. E guarda Deus como sendo aquele que o protege às sombras da tua asa. Essa imagem é usada em muitos salmos, não é? E por isso ele diz, tão bonito no versículo 8, A minha alma se apega a ti. Não é? Porque eu sei que em ti eu encontro aquilo que eu preciso. Eu me agarro a ti, Senhor. Eu me aproximo de ti. É claro, Davi continua a ter inimigos. Ele está a ser perseguido nesta época em que ele está no deserto. E por isso ele menciona o versículo 9 e 10, de forma muito descritiva, o que vai acontecer aos seus adversários. É aqui uma ideia de batalha, de combate. Portanto, os inimigos são mortos à espada e o seu corpo não é enterrado, é deixado no campo. E, portanto, os chacais, que eram uma espécie de cães selvagens, não é? Se aproveitam e vão tomar conta disto e vão, portanto, comer, digamos, a carne daquele cadáver que foi deixado. Esta é a visão dos inimigos dos seus adversários. Lembrando que aqui são pessoas ímpias, injustas, incorretas, que estão a fazer o mal. Ele está a pedir apenas justiça para a sua situação de alguém que está a ser perseguido de forma incorreta. Ele, então, se alegra no Senhor. Ele termina este salmo, mais uma vez, com esta ideia de alguém que se alegra no Senhor, que se gloria no Senhor porque tem a sua confiança num Deus que é perfeitamente digno desta confiança. Eu creio que este salmo nos traz esta mensagem muito significativa. Em tempo de pandemia, talvez estejamos a viver, como em poucas outras ocasiões, uma ansiedade global. As pessoas, de um modo geral, estão ansiosas, estão inquietas. As pessoas, de um modo geral, estão a precisar de medicamentos para ajudar a dormir. Estão a passar noites em claro. Estão a viver com ansiedade todos os problemas. Não somente o medo da doença, mas também o medo da situação económica. E aqui há um apelo por parte de Davi. Atenção, ele não está a falar isto do palácio. Ele está a falar de uma realidade de alguém perseguido que está a acampar no deserto. E como é que ele usa a noite? Para a inquietação da sua situação? Não. Para meditar no seu Deus. Neste tempo de pandemia em que a ansiedade quer tomar conta do nosso coração e as noites não dormidas são usadas para pensar em tentativas de solucionar, talvez fosse um tempo de nós usarmos para orar, falarmos com o Senhor, editarmos na sua palavra, intercedermos pelos nossos irmãos, rogarmos por aqueles que ainda não conhecem a Deus, pedirmos que o Senhor nos faça utilizar bem os nossos dias e as nossas horas para dar testemunho àqueles que ainda não conhecem. Fica bem a nós. Cumpre-nos. Bem dizer ao Senhor. Porque a graça dele é melhor do que a vida. Esta deve ser a nossa experiência. Esta é uma boa forma de nós usarmos as vigílias da noite. Que o Senhor possa encher o nosso coração com a alegria da meditação na sua palavra e na sua realidade para nós.